E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de All Statue of Defense no canal, eu tô trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês E como vocês tão vendo aqui, ó gente, ó, eu estou aqui com a Bless, né, desse personagem incrível Que é esse personagem novo que eu tô conseguindo pegar aqui rapidão A Fire Taxion, não, a Fire Taxion é um personagem muito boa pra Store Mode, Rage E vários outros tipos de modos, vários outros tipos de modos aí do All Statue of Defense Mas não foi pra isso que eu vim falar sobre esse vídeo, foi sobre o evento, gente O evento Páscoa será encerrado hoje, terminará hoje Então é bom vocês fazerem muita, mas muita mesmo Fazer muita Rage do evento de Egg, né, do evento de Páscoa Aí porque simplesmente vai ser encerrado hoje o Fruit e o Naive já falou que vai se encerrar hoje E se encerrar hoje, por quê? Porque ontem teve a atualização, como vocês viram, com o novo código É, ontem não, vamos dizer basicamente hoje, que foi meia-noite pra quem assistiu o último vídeo Meia-noite, uma hora da manhã aí do Roblox Também eu vou estar trazendo no próximo vídeo, é, do Star Pass, né, como conseguir evoluir rapidamente O level que vocês queiram, o level tá level 50 já, ó, já tá level 50 com novos personagens Já é Spirit Detetive Master, mas como eu tô focando muito no evento aí de Páscoa Então no evento é Aster Time Raid, level 40+, é, 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 é importante dizer Que, por isso que eu não estou com o level muito alto aqui no Star Pass Mas vamos, isso aí eu vou deixar pro próximo vídeo É o seguinte, gente, este evento aqui, este é Aster Time Raid, é, level 40+, será encerrado Acho que praticamente uma hora, meia-noite de hoje Então vocês correm pra pegar o 90% do Egg e pra pegar os outros, os outros personagens também, né E como e quando será reaberto os eggs? A galerinha me pergunta, Marcos, como é que consegue ser reaberto? Muito simples, gente, é muito fácil, muito fácil mesmo de se saber Porque assim que se encerrar, né, assim que se encerrar, ó, 100% do Egg, tá vendo, ó É, 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 bronze, é, simplesmente eles vão dizer quando será que vai, é, liberar este, estes Egg aqui, ó Como vocês estão vendo, eu tô com o Egg 3%, de 3, é, de 3 estrela Mas tem Egg de 90%, que é 6 estrela Tem Egg de vários outros tipos, beleza? De várias outras maneiras Eu também vou estar trazendo aqui, este novo código aí pra vocês Um novo código sensacionalmente muito bom Um novo código que vai te ajudar demais, te vai ajudar demais É, é, porque esse novo código, galerinha, pra me dizer pra vocês Ele é 140 Stardust, 8600 gemas E vou passar os outros códigos pra vocês também Então, já vamos focar aqui, é, na Rage aí, ó É lá, ele saiu, tá vendo que ele saiu? Por quê? Porque ele saiu? Porque ele tá procurando outro local específico pra fazer o evento de Egg, beleza? Então, vamos lá Pronto, galera, já estou aqui em outro, é, em outro, é, pra estar jogando o evento, né? Com o 2QA 28SS, tem o DC TAC Gold, tem também, e várias outras pessoas aqui E o Yugi, Anderson, é, porque é assim, gente Como eu falei pra vocês, é simples e é fácil vocês estarem tendo ajuda aí pra fazer o evento Por quê? Porque, gente, é, é só você entrar no grupo do Discord deles É muito fácil entrar no grupo do Discord do, é, o All Star Lá tem evento, tem modo Gauter, tem modo Rage, tem, tem modo, é, evento Tem vários outros tipos de tipo aí, modo Story e vários outros tipos de modo Então, é, fácil, é rápido e prático Só entrar no grupo do Discord deles Lá tem cada chat, cada, é, tudo específico aí pra vocês E hoje eu não vou estar trazendo, hoje eu vou estar trazendo novidade nesse canal Vou estar trazendo outros jogos diferentes É, gente, outros jogos diferentes eu vou estar trazendo aí pra vocês Não só o Diego, porque vocês sabem que vai se encerrar hoje Então, vou estar, então Então, é bom vocês ficarem ligados nisso aí, beleza? Então, vamos lá, ó Enquanto eu vou estar formando aqui pra colocar o color, o cooler, né? Eu vou, simplesmente, colocar aqui o código é novo O trade e o update, você precisa de 10 minutos no jogo E precisa de, necessariamente, aí, ó Trade update Trade update é o código que está funcionando perfeitamente 140 Stardust 8.600 diamantes 8.600 gemas E também vou estar, aí, trazendo outro código Então, 140 Stardust Precisa de level 60 mais aqui esse código, beleza? Então, é bom vocês darem uma formadinha Porque, pra conseguir esse level Se você não tem esse level, aí fica meio difícil, né? Como vocês estão vendo, eu estou formando aqui Pra conseguir colocar o cooler, aí, no modo É... É... No modo Pra ele Simplesmente clonar, né? Aqui não tá fazendo nenhum medo Simplesmente clonar Os outros personagens E ele clonando É... Outro É... Isso aí ficaria muito mais simples pra mim, beleza? Então, vamos lá Vamos trazer outro código Rapidão Enquanto aqui, vocês não usam Usa Hunter Star Pass Hunter Star Pass Esse código vai te dar Simplesmente E muito E absolutamente muito bom Porque ele dá 140 Stardust E 4.500 gemas 5.400 e 500 gemas Pronto No próximo Já coloca aqui o cooler Já vamos colocar o cooler aqui Bem aqui, ó Bem aqui, bem aqui Rapidão Por quê? Porque no próximo Eu já vou Marcos Drummond Já vai colocar o personagem O cooler aí Pra clonar ele E agora ficou mais fácil Pra mim Que eu vou detonar aqui Vou passar rapidão Desses Do 2QA Do 28SS E também Vou aqui Rapidamente Colocar já Vamos dar Uma forcinha aqui Pronto Ok Aqui Vai Marcos Drummond Ok Pronto Já colocaram o Hunter Star Pass Se esse código não estiver funcionando Gente, já comenta nos comentários Beleza? Porque esse código Vocês só precisam Ele é o 40 Mais de 10 minutos No jogo Hunter Star Pass 140 gemas E muita Ou 140 Stardust E muitas gemas Ramp 2024 Ramp 2024 Mais um código Aí pra vocês Tá vendo que é muito fácil Muito fácil aqui Fazer o evento 100% Egg Esse evento É muito fácil De você estar fazendo E de você estar Conseguindo Rapidamente E absurdamente Muito Mais muito Muito Egg Pra quando abrir Você conseguir aí Tá evoluindo E tá conseguindo aí Muitos personagens Incríveis Que vai vir Simplesmente Quando abrir o evento Como vocês viram Também veio Muitos personagens 7 estrelas Que eu falei Pra vocês No último vídeo Eita gente Bugou aqui Deu falha Porque o personagem Era muito forte Ah Usar aéreo Mas é isso Gente Mas é isso Gente Como eu falei O evento vai se encerrar O evento vai Vai acabar Já coloquei os 3 códigos Aí pra vocês Rapper Rapper E Trade Update São 4 códigos Que vai te dar Muito Stardust Como eu falei Eu tava muito fraco Muito pouca Muito pouco Stardust Não é esse Ó Tá vendo 309 Por que Porque eu gastei muito Pra pegar o Mandara E o Mandara Especificamente Deixa eu ver Qual é o que O que é que eu preciso Vamos clicar em recente Pra conseguir Vamos lá Recente Aplicar Não Vamos clicar em Trader Não Em evoluir Raridade Ok Ó O Mandara Pra mim evoluir Eu preciso só do T Ultimate E E T Ultimate E E Pronto Aqui Esse aqui Pra evoluir O Galaxy Que é o personagem Muito bom Eita Meu Deus Preciso Totalmente Evo Token Preciso de 999 Aqui é o Gohan É o Gohan Super Eu preciso De O Farter Não Esses personagens Aqui Tá Do Star Pass Isso aqui Eu consigo Rapidamente Deixa eu ver Ah Isso aqui Isso aqui Pra evolução Preciso de Ultra Token Eita Precisa de 35 Curse E o Mistério Cubo Isso aqui É pra fazer Na Gláutula De Shopping Então tem que fazer Muita Gláutula De Fazer muito Dano Pra estar conseguindo Vamos ver Aqui Qual é o outro Personagem Que eu preciso Fazer É isso aqui Esse personagem Que eu preciso Fazer Pra 6 Estrela Que é o Marrito O Marrito O Marrito O Marrito É gente É o Marrito Eu preciso Fazer o Marrito Aí O Marrito É um personagem Muito incrível Que eu preciso Estar fazendo Aí Olha O personagem Nightmare Score Que é a Nightmare Desses personagens Mas é isso Deixa o like Compartilha Inscreva No canal Ativa o sininho Pra mais vídeos De ao estatua E defesa E valeu Tchau 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 Tchau